Olá meus queridos capelães e capelãs da Capelania Sem Fronteiras, olha essa estrutura gente, tudo isto com a melhor qualidade, porque nesta segunda-feira inicia o Capelania Sem Fronteiras, vai chegar na sua casa o melhor curso, a melhor transmissão, são 12 cursos em 12 meses, um curso por mês, uma aula por semana, toda segunda-feira às 10 horas da noite e todos os cursos com certificado na conclusão de cada curso, isto vai abençoar seu ministério, sua chamada e fique atento no grupo, porque nesta segunda-feira eu vou colocar no grupo da Capelania Sem Fronteiras a apostila da primeira aula, nós vamos falar este mês sobre a Capelania Mestre, curso com certificado, Fique atento, se você não se inscreveu ainda, ainda dá tempo, nos procure e se inscreva no Capelania Sem Fronteiras, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.